Olha só pessoal o que eu vou mostrar para vocês, talvez muitas pessoas não saibam, Raíssa namorou um ator pornô antes de entrar na fazenda, porque ela disse que queria entrar solteira. E olha só pessoal quem é esse ator aí, eu acho que muitas pessoas já conhecem, é o ator Victor Ferraz. Raíssa Barbosa namorou o ator pornô Victor Ferraz antes de entrar na fazenda 12, ele contou ao UOL que conheceu ela durante um evento da revista Sex e foram apresentadas por um amigo em comum. Olha só, eu conheço os vídeos do Victor Ferraz, muitos também devem conhecer, eu não sabia exatamente que ele era dono do site, então o site muitos já conhecem, tenho certeza disso, irmão dotado. Porém os vídeos que eu conheço dele são vídeos gays, eu não entendo muito bem esse namoro dele com ela, porque os vídeos que ele faz são todos com homem, então eu acho que ele é bissexual. Olha só, por isso que ela não queria entrar namorando, já para esconder que namorava um ator pornô. Procurada, o assessor da P.O.A. não confirmou o namoro, porém o namoro não foi confirmado pela equipe de Raíssa. Mas o ator mostrou foto dos dois juntos e contou que o motivo principal do termino teria sido a participação da Raíssa no reality show da Recall, a fazenda. Olha só o que ele postou e o que ele falou. Resolvemos dar uma pausa, nossa agenda estava cheia e ela ia entrar no reality, então resolvemos terminar para que pudesse ir livre, sem se sentir presa a nada e a ninguém. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido? Se for para ficarmos juntos, iremos ficar, independente da fazenda. Isso quem postou, quem comentou foi o ator Victor Ferraz, tá? Lá do irmão dotado lá. Segundo ele, decisões de pôr um fim no namoro um mês antes da entrada dela na fazenda, aconteceu de forma amigável. Olha só o que ele falou. Ela quis entrar solteira para não ficar pensando sobre o que eu poderia ou não estar fazendo aqui fora, ou ela lá dentro. Bom, o que ele poderia estar fazendo aqui fora, né? Muitos já imaginam. Olha só, super entendi, é um reality show. Se for para ficarmos juntos, iremos ficar. Gosto muito dela e estou torcendo muito. Quero ela campeã. Terminamos, mas a amizade e o respeito continua. Raíssa é intensa e exatamente isso que você está vendo, sem máscara, como ela mesmo diz. Faz o que o coração manda, estou muito orgulhoso dela. O ator Victor Ferraz que falou. Victor Ferraz já gravou filmes pornográficos para produtores internacionais e atualmente possui seu próprio site de conteúdo ilimitado, com assinatura mensal que custa R$ 39,90. Eu sou meu patrão, ele diz. Ai, eu também. Que demais. Ai, que delícia. Diz ele também que realiza live e conteúdo adulto no Instagram e no seu Twitter também. Tá bom, pessoal? Acho que muitas pessoas aí já conhecem quem é esse ator aí e é uma baita surpresa para algumas pessoas. Conhece a Raíssa lá na fazenda, né? Imaginar que ela namorou logo o Victor Ferraz, o grande ator que ensina certas coisas. Hoje eu vou ensinar para vocês como marretar um cu. É muito fácil. Muitos já devem ter visto aí como tal, 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 ele é o ator que ensina a fazer certas coisas. Então tá, pessoal. Essa é a notícia de hoje e até mais.